Música Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wagner Costa, seu canal WagnerCosta.pt Direto de Lisboa Eu estou aqui próximo ao Cade do Sodré Hoje o meu destino é o Miradouro de Santa Catarina E já comecei a gravar daqui Que eu achei esse mar interessante Por causa desses prédios, né? Tipicamente europeus, portugueses Com muitos azulejos É uma rua simples, mas Que eu acho bonita, né? Embora hoje está fechado Esse horário que eu estou aqui, domingo Não tem quase ninguém Nessa hora, né? Então, todos em casa Mas eu estou passeando por aqui Hoje eu vou Para esse mirante, né? Aproveitando aí A ideia do nosso amigo O Iferix Que teve o trabalho de colocar Todos os miradouros aqui Que tem nessa região Então eu estou indo lá, entendeu? Em um por um Esse é o segundo que eu vou da lista Vocês devem estar se perguntando Poxa, como que ele vai em todos os lugares, né? As pessoas um pouco mais antigas Perguntam Poxa, ele conhece tudo aí Ele vai em todo Até lá Do anda Mas isso é graças A tecnologia, né pessoal? Que a gente consegue isso A gente coloca Lá no No mapas Google, né? E chega em qualquer lugar Que precisa mesmo Entendeu? Então eu não fico perdido aqui Já até conheço Já de De cabeça Já guardei os locais Os nomes, né? Graças aos vídeos também Então Isso pra mim Não é problema não Entendeu? Eu acho que em qualquer lugar do mundo Eu consigo ir Graças à tecnologia Então justamente O Google tá falando Que eu tenho que subir Essa Essa escada aí Fazer essa escalada aí Até lá em cima Que já vira aqui Tem uma parte que é bem Tá bem assim Zoneada, né? Meio Cheio de É Esses negócios aí Esses Essas pichações, né? Mas vamos que vamos Aqui mais pra cima Já tô vendo aqui, ó Tem um trilho, né? De pontinho Não 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 sei se dá pra ver aí O bondinho do negócio Tem um bondinho lá Dá pra subir pelo bondinho Provavelmente pelo cartão Aliás, com o cartão Com certeza dá pra subir Pelo bondinho Mas eu vou A pé mesmo Porque eu quero fazer Um exercício hoje Entendeu? Então vamos lá Ele já tá subindo E o outro tá descendo Eles vão se cruzar Pra poder Que é uma linha só, né? Enquanto um tá subindo E o outro tá descendo Eles Fazem um cruzamento aí Lógico, né? Precisa nem ser Conhecer Pra Fazer essa afirmação É um beco aí, ó Bastante bacana Olha o bondinho aí Também outras pessoas Aqui comigo Tirando fotos Tudo bacana Paz Aí desse lado de cá Tem um barrazinho Tem uma coisa lá Mais escada pra subir lá Também Eu vou ver aqui Pra onde que eu vou agora O caminho Então é pra subir mesmo Mais um pouco E virar a esquerda Ali na frente Bora Travessa da portuguesa Já tô mais à frente Um pouquinho Vem aqui É mirante, gente Então tem que subir mesmo Entendeu? Tem os transportes Como eu tô mostrando Mas eu quero ir a pé Entendeu? Então vamos lá Aqui já tá um pouco mais acima Tem uma ruazinha Acá Chama Rua do Almada Essa aqui eu tô ouvindo É a travessa Da portuguesa Aqui tem um mini mercado E aqui uma ruazinha Rua do Almada Tá? E eu vou continuar subindo Até ali Já subi Ó Miradouro Já tá ali perto Tchau 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 Esse aqui é o Palácio de Santa Catarina Palácio de Santa Catarina Aqui à nossa esquerda tem o Museu da Farmácia Museu da Farmácia Tem um bar ali também Como eu falei no outro vídeo Sempre tem um bar, um restaurante perto de um mirante Então você pode subir que você não vai ficar com fome Não vai ficar com sede Só fica se quiser Entendeu? Um pouquinho mais pra frente Na verdade o mirante é ali A miradora é mais embaixo Descendo aqui Outro barzinho aqui Outro café Então Chegamos no mirante Mais um Isso aí é o Rio Tejo Logo aí no meio do vídeo Da Ponte 25 de Abril O pessoal tá aqui tranquilão Pegando o sol Lendo um livro Celular Tem uma obra de arte ali Vamos olhar o que é Vamos ver lá Adamastor Adamastor A visão Dos tatuários A boca e os cílios negros Retorcendo E dando O espantoso E grande Brado Tá escrito ali Aí o resto eu entendi Um pouco das árvores Que tem Bacana né Ele tá o porto de Lisboa Logo embaixo Tá vendo? Ali Aqueles guindastes Ali Eu passei por lá também De bicicleta Tem Tem um vídeo aí O catamarão Vindo lá Lembra muito A travessia de Niterói Rio É isso aí É isso aí gente É o mirante De Santa Catarina Tem um restaurante Aqui também O outro aqui do lado Ali em cima tem um outro Tem um monte de lugar aqui Pra poder Fazer aquela refeição Vocês podem passear à vontade Vocês podem passear à vontade Que vocês não vão ficar com fome não Só se quiser mesmo Então é isso aí Se você gostou do vídeo Dizer andar onde que você é Tá bom? É isso aí pessoal Muito obrigado Um grande abraço E até a próxima E até a próxima